Jamie, over here! Did you really hit that guy in the club? Are you going to a rehab? Are you gonna quit music? Is this the end of James Hugo's career? Tá em todos os jornais da TV, você se envolvendo em confusão na balada. A gente já perdeu mais de 3 contratos publicitários de 200 mil seguidores em um dia. Oh, come on, we get no followers every day, it's not a big deal. Dá pra falar em português comigo, por favor? Além de ser seu empresário, eu sou seu pai. É isso que você quer? Parar de cantar? Eu amo cantar, mas eu quero dar um tempo. A gente tem que limpar a sua imagem. Tá na hora de voltar às origens. Tá na hora de voltar pro Brasil. Que? Pedido da mesa 4! Samuka, pega lá! Tô levando hambúrguer com fritas. Obrigada. Bom apetite. Olha só, aquele cantor James Silva que mora nos Estados Unidos. Tá vindo passar uma temporada no Brasil. Dizem que vem limpar a imagem, depois de ter se metido em vários escândalos. Ah, eu nem acompanho a vida desses famosos, eles se acham, sabe? E por favor, né, Thalita? Você devia parar de consumir esse tipo de conteúdo. Não vai acrescentar em nada. Eu acho ele super parecido com você. Olha só. Será? We are in Brazil! Ei! Como está o meu português? Horrible. Como sua assistente, eu sugiro que comecemos por um trabalho voluntário. As pessoas precisam ver que você tá melhorando o seu comportamento. Jamie, uma palavrinha com a gente! Ah não, cara. A imprensa já tá aqui. É verdade que você desaprendeu o português? É verdade que você voltou pro Brasil só por interesse? Calma, Jamie. Eu vou cuidar disso. I'm sorry, Stephanie. I can't take this. Jamie, wait! Corre atrás dele, Gilberto. A gente precisa dessa matéria. Vai! Pode deixar! Droga! Pra onde é que ele foi? Deixa eu entrar nessa lanchonete, por favor. Ih, foi mal, moço. A gente acabou de fechar. Eu pago mil dólares. Deixa eu entrar nessa lanchonete, por favor. Ih, foi mal, moço. A gente acabou de fechar. Eu pago mil dólares. Se é assim, pode entrar. Valeu aí, hein? Só por precaução, você não tá fugindo da polícia, não, né? Claro que não. Você não sabe quem eu sou? Não. E agora, ainda não. Eu sou o Jamie Silva, o cantor famoso. Ah, eu já ouvi falar de você. Peraí. Você pode tirar o seu chapéu e o seu óculos? Eu preciso ver uma coisa. Que estranho. Mas tudo bem. Você é igual a mim. É, dizem que no mundo existem umas cinco pessoas iguaizinhas a você. É, já até me falaram que a gente se parece. A gente devia trocar de lugar. Quê? Tá maluco? Eu preciso dar um tempo nessa vida de celebridade. É só por uns dias. Eu fico aqui. E você participa de eventos, dá entrevistas. O que você tá precisando? Qualquer coisa eu faço. Bom, essa é a lanchonete do meu pai. A gente tá precisando de uma reforma urgente. O movimento tá fraco e a gente mal consegue pagar as despesas do mês. Então eu pago tudo. Aliás, vai ser até bom pra minha imagem ajudar um restaurante que tá precisando. Então, eu topo. Perfeito, cara. Você vai ser Jamie Silva e eu... Samuel Oliveira. Samuca, então. Oi, chefinho. Priscila, o Jamie Silva está por aqui. E a gente precisa de uma notícia bombástica sobre ele. Pode deixar que eu já tô na cola dele. Você não tá entendendo, né, Priscila? Fazem meses que você não traz uma matéria interessante pra nossa página. Se você não conseguir algo incrível sobre Jamie Silva, diga adeus ao seu emprego no Fofoca Planet. Como a gente vai trocar de lugar, você tem que aprender a ser um garçom. Em um dia de muito movimento, você vai ter que segurar duas ou três bandejas de uma vez só. Ai, você nunca segurou uma bandeja na sua vida? Cuidado! Agora é a sua vez de aprender a ser o incrível cantor Jamie Silva. Você tem que saber da entrevista. Se o jornalista perguntar, você tá solteiro? O que é que você fala? Sim, tô solteiro. Errado. Você tem que falar, nossa, essa é uma pergunta muito pessoal. Você tem que deixar o mistério no ar. E se perguntarem se você tá no Brasil só pra limpar a sua imagem? O que você fala? Sim, eu vi o que a minha carreira precisa. Não! Você tem que falar, será que eu não posso visitar o país que eu nasci? Jornalista de Fofoca é cobra criada. Você tem que rebater na mesma moeda. Ai, muita coisa pra lembrar. Já tô ficando nervosa. Não se preocupa, vai dar certo. Confia em mim. É hoje que começa essa troca maluca. Are you ready for our press conference? Stephanie! Já que a gente tá no Brasil, vamos falar só em português. Tô usando óculos? Ah, não! É que é só pra descanso. Que surpresa! Mas a gente tem que começar. Vai, vai! Oi, sou eu. Jamie Silva, o cantor. Jamie, você mudou de visual? Tá com o cabelo cacheado agora? É, eu parei de alisar. Eu tô fazendo transição capilar. Priscila Costa, do Fofoca Planet, a melhor página da internet. A minha pergunta é a seguinte. Há rumores de que você veio pro Brasil só por interesse. Já que a sua carreira lá fora está flopada. E como sua imagem tá muito suja, você veio atrás dos fãs brasileiros que são os mais fiéis. É verdade? Não, que isso. Eu amo meu país. Ah, então vamos logo para o nosso grande anúncio. O Jamie vai fazer um show beneficente. A nossa coletiva vai ficando por aqui, mas muito obrigada pela presença de vocês. Bye! Eu tenho um show pra fazer. Com licença. Esse Jamie Silva tá muito esquisito, hein? Gilberto, me dá a câmera. Dessa vez, eu mesma que vou seguir esse cantorzinho. Cheguei no meu primeiro dia de trabalho. Quê? Quer dizer, no meu primeiro turno do meu trabalho. O que é que você fez com o seu cabelo? Ah, eu alisei. Tô muito mais bonito assim, né? De onde saiu a sua autoestima? Você tá muito diferente hoje. Chamou o lugar. Chegou seu novo uniforme. Tcharam! Tcharam! Que? Ah, mas eu não vou usar isso aí, não. Filho, o movimento tá fraco. A gente precisa atrair novos clientes. Quem sabe assim a gente até não viraliza na internet. Exatamente. Não ria. Tá massa. Cheeseburger. Com mil bichéis. Bom apetite. Ufa. Consegui. Você tá fraco, hein? Geralmente você leva três bandejas ao mesmo tempo. É, eu tô cansado hoje. E olha, o Jamie Silva vai fazer um show beneficente. Ele é muito gente boa, né? Além de talentoso, generoso. Ué, mas você não falou que esses famosos se acham, são arrogantes? Ainda mais o Jamie Silva. Eu falei e foi. Ah, mas eu gosto dele, sabia? Sério? É, as pessoas criticam demais as outras, sabe? Eu odeio essa cultura do cancelamento. Às vezes a pessoa tá passando por um problema na vida e a gente nem sabe. Fica julgando. É exatamente isso. Eu acho que ele merece uma segunda chance. Talita, você é incrível. Você tá estranha demais hoje. Jamie, posso entrar? Barra limpa. Seu pai saiu e a Talita vai chegar atrasada. E aí, como é que tá na vida de celebridade? Péssimo, né? Você nem me falou que eu vou ter que fazer um show. Eu não sei nem cantar. Relaxa. No dia do show, a gente troca de lugar de volta. E como é que tá aqui na lanchonete? Eu tô gostando, sabia? Eu só descobri que você tá queimando o meu filme com a Talita. Falando que todos os famosos se acham que eu sou arrogante. Assim, eu não tenho chance com ela, né? Você tá dando em cima da Talita? Você tá maluco? Ela é minha melhor amiga. Não esqueça que a gente trocou de lugar e agora você é o Samuka. Ah, tem razão. Eu tenho que dar em cima dela quando eu não for você. Mas o que é que ele veio fazer aqui numa lanchonete? Bom, eu tô indo antes que vejam a gente junto. Ele contratou um sósia pra ficar no lugar dele. Esse é o babado do século. Eu preciso filmar e fazer uma foto. Descobriram a gente. Não publica isso, por favor. Tá me zoando? Essa é a maior notícia que eu consegui na minha vida. Imagina só o título. Jamie Silva mente para o Brasil. Vai ser recorde de visualizações. O que é que você quer? Eu faço. Você precisa de dinheiro? Eu pago. Quer saber? Eu tenho uma proposta. No seu show, você vai falar que a única página que presta na internet é a Fofoca Planet. Quê? Mas se eu fizer isso, eu vou ficar queimado com a imprensa. É isso? Ou dê adeus à sua carreira? Jamie, você não vai aceitar, né? A chantagem dessa jornalista mau caráter? Sim, eu vou. Isso é ser famoso, Samuka. As pessoas se aproximando de você por interesse. Você nunca sabe se elas realmente gostam de você. Eu nunca tenho parado para pensar por esse lado e até julguei você. Estava sendo tão legal estar aqui, me reconectando com o Brasil, com as minhas origens. Eu fui adotado ainda quando eu era um bebê. Jamie, é muita coincidência porque eu também sou adotado. A única coisa que eu tenho é uma foto pela metade da minha mãe biológica. Eu também só tenho metade de uma foto da minha mãe. Samuka, é muita coincidência. Você tá pronto? Nós somos irmãos! Nossa, o movimento tá cada vez mais fraco. Nenhum cliente apareceu até agora. Ainda não, seu Oliveira. É, a situação tá difícil aqui no Burger Bom. Se as coisas continuarem desse jeito, a única solução vai ser... Fechar. Podem descansar aí, Thalita. Eu vou voltar pra cozinha. Rita! É hoje o show beneficente do Jamie Silva! Vai, Jamie! Bom, eu geralmente começo meu show com uma música, mas... O que o Jamie tá fazendo no palco? Eu não sei! Não era pra ele começar agora! Eu preciso divulgar uma página. É agora! Ele vai divulgar a fofoca Planet e eu vou ser a jornalista mais famosa do país. A fofoca... Quer saber? Vocês vão me odiar por isso. Mas eu tenho que falar. Eu menti pra vocês. Nos últimos dias eu troquei de lugar com uma pessoa. Que? Stephanie, você sabia disso? Não! Ele se chama Samuca. Ele ficou no meu lugar dando entrevistas e eu fiquei na lanchonete dele. Trabalhando de garçom. Que, aliás, se chama Burger Bom. E tem o melhor hambúrguer que eu já comi em toda a minha vida. E eu aconselho vocês irem lá experimentar. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha com o Samuca. Não era ele! Era o Jamie! Eu sei que eu menti pra vocês e é errado. Mas eu faria tudo de novo. Porque eu descobri que o Samuca não é só um garçom que trabalha numa lanchonete. Ele é o meu irmão. Quê? Mas ele não tá fazendo o que a gente combinou. E eu quase não contei a verdade pra vocês porque... Eu tava sendo ameaçado por uma página de fofoca. A fofoca Planet. Essa não. Mas eu sei que, mesmo que eu não tiver mais carreira, eu tenho uma família. Muito obrigado por tudo, meus fãs. Adeus. Jamie! Seus fãs nunca vão te abandonar! Vai, Jamie! A gente te ama! Jamie, você nunca errou! É sério? Vocês me dão a segunda chance? Sim! O que vocês acham de uma música nova? Essa música é linda! Mas se alguém acredita em você Te dá uma chance e te faz vencer Abrir as asas e voar E os meus sonhos vou realizar Porque eu sei que não tô só Junto é bem melhor Obrigado! Eu amo vocês! Priscila! A pasta da fofoca Planet já perdeu mais de 500 mil seguidores! E tudo isso por sua culpa! Ah, chefinho, não é nada demais! A gente recupera! Você está... Demitida! E você também, Gilberto! A minha pasta tá arruinada! Com licença! É aqui a lanchonete Burger Bom? É sim! Por quê? O que tá acontecendo aqui? Eu sou presidente do fã clube do Jamie Silva A gente precisa experimentar o hambúrguer favorito dele Pode entrar! Vem, galera! Esse é um milagre! Alita, prepara as mesas que eu vou direto pra cozinha Obrigado, Jamie Silva! É, mandou bem, Jamie Silva Mandou bem Cara, você foi incrível! Eu não teria conseguido sem você Obrigado, irmão Os seus fãs ficaram do seu lado e... A sua carreira tá salva! Mensagem da Thalita! Urgente! O Burger Bom tá lotado de cliente! E tamo precisando de muita gente pra atender as mesas Por acaso vocês estão precisando, assim, de um garçom? Eu conheço um que não é muito bom com as bandejas Mas tem muito carisma Tudo bem! Mas com uma condição Qual? Esse garçom tem que se vestir de ketchup Pôs por ele! E chupi! Música 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 Música